Nesse vídeo eu vou apresentar mais alguns números e dados sobre a atual crise brasileira. Qual que é a minha tese central? É que a responsável pela crise, o grande responsável, são os termos de troca. Então a tese, estou convencido de que a atual crise brasileira se deve à queda nos termos de troca. Então na minha opinião não tem nada a ver com PT, PSDB, governo, são fatores externos, fatores exógenos. Então aqui a gente tem os termos de troca, tá? Ele caiu, está vendo, com a grande crise brasileira, a crise da década perdida, da hiperinflação, a entrada de Delfineto, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, o preço do petróleo estava alto. Então isso aqui foi a grande crise brasileira. Em 94, o Fernando Henrique Cardoso fez o plano real e como ele valorizou muito o câmbio, o termo de troca subiu. Depois com a queda do real em 99, logo depois que o Fernando Henrique conseguiu. Isso aqui ele fez a reeleição dele e depois o ajuste de contas, está vendo? Então quando o real desvaloriza, os termos de troca caem. Então aqui também é engraçado que acontecem ciclos virtuosos e viciosos, tá? O que aconteceu depois? Os termos de troca subiram por conta do efeito China e também subiram por conta da valorização do real. Agora como a China parou de crescer um pouco e os Estados Unidos aumentou a produção de petróleo, o câmbio naturalmente, o real se desvalorizou e além da queda do preço das commodities no exterior, com a desvalorização do real caem também os termos de troca. Por que que caem os termos de troca com a desvalorização do real? Porque automaticamente, se o Brasil desvaloriza a moeda, os produtos brasileiros se tornam mais baratos no exterior e isso faz com que os termos de troca caiam. É um trem interessante, tá? Mas tem que estudar com carinho, com detalhe. Eu acho que o maior dado que a gente analisa no país são os termos de troca, para ver as mudanças durante o tempo. Mas a gente repara também que desde 1981, os termos de troca de uma maneira geral vêm subindo no Brasil. Tá há quantos anos? 35 anos, né? Então é por isso que o Brasil está melhorando. O pessoal mete, mete o pau, tá? Mas de uma maneira geral o Brasil está melhorando. Se a gente pegar os fundos aqui e os topos, a gente traça uma linha de tendência de alta. Vamos ver se esse trem vai reverter, né? Pode também haver uma inversão de tendência aqui, que é o grande perigo. Eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei as exportações do Brasil, tá? Em porcentagem das exportações mundiais. E peguei os termos de troca e tentei casar os dois. Deu que em janeiro de 2000, botando o termo de troca igual a um, eu fiz mais ou menos um pareamento. Então a gente repara, principalmente aqui, com a queda dos termos de troca, caem as exportações do Brasil em porcentagem das exportações mundiais. Então essa aqui é a atual crise. Caíram os termos de troca, caíram as exportações. E a gente repara também aqui, desde 1998, que as exportações brasileiras vinham subindo. Então foram uns 15 anos de subida. Agora iniciou um ciclo de queda, que eu não sei se vai ser revertido, mas aparentemente é um ciclo de longa data. Por isso que eu estou prevendo uma crise maior, mais longa para o Brasil. A gente repara que em algumas épocas os termos de troca e as exportações não casaram, está vendo? A primeira descontinuidade foi aqui na crise da década de 80, a grande crise da década perdida. Então o Brasil teve que fazer uma puta recessão. O Delfi Neto subiu os juros, fez a autoridade. E como você faz uma recessão, o povo não consome, as exportações aumentam. Você não importa, direciona a economia toda para as exportações. Então esse gap aqui foi a grande crise brasileira, isso aqui que gerou a hiperinflação. Então uma crise dessa magnitude nós não vamos ter novamente. Só quem viveu a crise da década perdida sabe realmente o que é uma crise. Aqui na época do Fernando Henrique Cardoso a gente vê o oposto, a subida dos termos de troca e a queda das exportações. O oposto do que aconteceu na época do Delfi Neto. Então o Fernando Henrique Cardoso valorizou o câmbio, valorizou o real demais para poder combater a hiperinflação. Ganhou a reeleição, só que depois veio o ajuste de contas. Então ele foi obrigado a desvalorizar o real e com isso iniciou, logicamente, as exportações brasileiras ganharam competitividade. Iniciou um ciclo de alta nas exportações brasileiras. Depois que as exportações aumentaram, o real se valorizou, veio o efeito China, se intensificou com a entrada da China na OMC em 2001. E aí foi o grande milagre econômico do PT, do governo Lula. Eu não acredito que os governos sejam responsáveis pelos milagres econômicos e pelas crises. Mas são circunstâncias, evidentemente que eles podem fazer alguns ciclos de curto prazo, mas a moeda acaba e eles são obrigados a reverter. No caso do PT aqui, como ainda tem reserva, como a dívida pública ainda está baixa, eu acredito que está acompanhando as ondas. O PT está surfando nas ondas, surfou na subida e está surfando na descida. O Fernando Henrique Cardoso, no meu entender, já forçou um pouco a barra. Fez um pouco mais de populismo cambial do que o governo do PT. Talvez por isso que o governo do PT consiga ir mais longe. Vai arrastando, mas vai mais longe que o governo do PSDB. Vamos analisar aqui, então, exportações e importações. Em épocas de crise, como a grande crise, o Brasil estava importando muito petróleo, milagre econômico dos governos militares, e ele foi obrigado a diminuir as importações para poder pagar a dívida externa e aumentar as exportações. Então, quando você coloca o país no trilho correto, é a hora da carestia, é a hora do aperto do cinto. É evidente que isso traz um ganho no longo prazo, mas no curto prazo o povo reclama. E os governos perdem a eleição. Aqui foi Sarney, 85, a eleição do Sarney. Então, você vê que o Sarney até hoje já tem uma cento cacete nele. O Collor, que foi tirado do poder. Aí depois, com a entrada do Itamar Franco e do Fernando Henrique Cardoso, a irresponsabilidade das importações, está vendo? Levou eles lá em cima. Então, a popularidade do governo sobe quando o governo é irresponsável. Quando o governo é responsável, como foi o Fernando Henrique Cardoso no segundo mandato dele, que ele foi obrigado, não é porque ele quis, ele foi obrigado, ele não conseguiu fazer o Zé Serra. Aí, quando o PT começa a importar, está vendo? Começa a ser bom. Agora está tendo que diminuir as importações por conta da crise econômica, aí já começa a ser ruim de novo. Então, o povo gosta da irresponsabilidade, gosta de gastar. E os governos ou fazem uma contenção do consumo como a China faz, ou aqui no Brasil, em épocas de crise, é obrigado a fazer. E as importações, então, vieram caindo na medida que o real se valorizou. E aqui, a partir de janeiro de 1999, o Fernando Henrique Cardoso desvalorizou o real, manteve ele desvalorizado, mas por conta do efeito China, termos de troca, as exportações subiram. E agora, por conta da valorização do real, tornou menos competitiva as exportações brasileiras, o efeito China perdeu a intensidade, os Estados Unidos está produzindo mais gás e petróleo, as exportações brasileiras começaram a cair. Então, qual que são as causas da queda dos termos de troca? Primeiro, caiu porque subiu. Tudo que sobe muito, desce. Isso é evidente, são ciclos econômicos, é natural da economia. Existe a noite, existe o dia, então tudo que sobe, cai. A não ser que seja uma coisa de longo prazo, que a gente tem que analisar também. A China diminuiu o crescimento dela de 14% ao ano para 7% ao ano. Então, evidentemente, o efeito China perdeu aquela intensidade que tinha. E o fator principal, no meu entender, é o aumento da produção de petróleo e gás nos Estados Unidos. Por que isso? Porque o preço das nossas commodities agrícolas, soja, milho, tudo isso é energia. Com o aumento da produção de petróleo e gás nos Estados Unidos, o preço dos nossos produtos agrícolas estão caindo, porque acompanha a cana de açúcar, o álcool fica mais contido. Então, esse, para mim, a China até pode voltar a crescer um pouco mais. Poderia até intensificar um pouquinho mais o efeito China. Mas o aumento da produção de petróleo e gás nos Estados Unidos, o gás de X, o petróleo de X, aquele fratulamento hidráulico, estranho, no meu entender, vai ser definitivo e a gente não vai sair dessa crise tão fácil. Mas é evidente que eu posso errar na previsão também. É tudo previsão. A gente tem aqui, então, a produção de gás natural nos Estados Unidos, baixando o preço, está vendo? A partir de 2008, o preço na Ásia é muito maior do que nos Estados Unidos. Então, o aumento da produção lá está transformando os Estados Unidos, aumentando as exportações nos Estados Unidos. O trem é muito grande, está a 4 para 17. Então, o preço na Ásia é mais de 4 vezes o preço dos Estados Unidos. Fazer muita diferença. E isso não era assim. Antigamente não era assim. Foi com a produção do gás de X nos Estados Unidos que mudou tudo. Com isso, então, com essas circunstâncias, está vendo? Essas aqui foram as grandes crises do Brasil. Então, o real se desloriza muito, mas muito mesmo. Essa aqui foi a última grande crise, com a ameaça do Lula ganhar a eleição. Então, o real se deslorizou muito. Seriam mais de R$ 6,00 hoje. Hoje, o real, que eu saiba, está em R$ 2,50 e poucos. Ontem, eu ouvi falar que aumentou, atingiu o máximo, mas não olhei quanto, não. Deve estar entre R$ 2,50 e R$ 2,60. Mas não chega nem aos pés dos R$ 6,00, ou R$ 7,00, ou R$ 8,00. Até cortei o gráfico aqui. Então, já teve muito mais alto que isso. A atual crise brasileira não se assemelha com as crises anteriores. Mas o povo reclama, porque eles não conhecem as graves crises. E o PT perde popularidade, quase perdeu a eleição. Vamos ver até 2018 se essa crise vai ser revertida e vai dar para o Lula ganhar. Ou se volta o PSDB ao poder. Não pode ganhar aventureiro. A dívida pública brasileira, na época do FGC, subiu muito. Eu pego a dívida líquida do setor público, que no meu entender é a principal. E com o governo do PT veio caindo, agora iniciou um processo de alta. No meu entender é um ciclo de longo prazo. Não vai ser revertido facilmente. Vamos acompanhar para ver. Não é igual essa aqui, que subiu e depois caiu. Mesmo porque aqui caiu por conta da desvalorização do real, que o governo é credor em dólar. Depois voltou mais ou menos na mesma linha. Dessa vez, não. A linha aqui está havendo uma inversão de tendência. Essa é a minha aposta. Mas ainda tem muita lenha para queimar. Está vendo? A dívida pode subir de 35% até uns 65% do PIB, que o governo vai manter. Mas o pessoal vai chiar, vai reclamar, falar que o governo está gastando muito. Mas eu acho que o PT não está sendo muito irresponsável, não. Por isso que ele está indo mais longe. O Fernando Henrique Cardoso, no meu entender, a valorização cambial do Fernando Henrique, o populismo cambial, foi muito mais forte do que o do governo do PT. Por isso que o governo do PT já tem 12 anos, como é que é, 16 anos, 8 do Lula, 8 da Dilma, e ainda pode ganhar com o Lula em 2018. Mas eu não torço para partido político. Eu gosto do PSDB, gosto do PT, eu só vejo o que está acontecendo na economia, os ciclos econômicos e como os governos acompanham esses ciclos. Então, o governo do PT, no meu entender, não foi responsável pela melhoria da economia, foi o efeito China, são ciclos econômicos, e ele não pode ser acusado também de ser o responsável pela atual crise. Então, nem o bônus, nem o ônus. Essa é a minha visão. Então, a única coisa que o governo do PT fez foi não intensificar muito os ciclos, como na época do Fernando Henrique Cardoso. Talvez se o PSDB estivesse lá e fizesse a mesma coisa, porque as épocas são diferentes, as circunstâncias são diferentes, agora dá para fazer do jeito que o PT está. E na época do Fernando Henrique Cardoso, o perigo da volta da hiperinflação, todo mundo achava que a hiperinflação ia voltar, só quem viveu a hiperinflação, quem teve inflação de 3% ao dia, como eu já vivi, é que sabe o que é uma hiperinflação. O pessoal mais novo acha que 6% de inflação ao ano é muito. Não é, 6% eram dois dias de inflação. Então, os governos, no meu entender, eles simplesmente navegam nas ondas dos ciclos econômicos. E os ciclos econômicos sempre existiram e sempre vão existir. Não há como eliminar os ciclos econômicos. É evidente que os governos poderiam, os governos brasileiros poderiam fazer as reformas necessárias, mas isso, eu não acredito que produziria efeito de imediato. Então, é evidente que o governo do PT poderia ter feito algumas reformas. Você quer ver um exemplo? Foi feito um fator previdenciário, na época do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso foi obrigado, não é porque fez, porque quis, foi obrigado a fazer várias reformas que produziram efeito nos anos do PT. Então, o Fernando Henrique Cardoso fez a parte ruim, e o PT colheu os frutos, tanto é que o PT mantém o fator previdenciário até hoje. O fator previdenciário é uma coisa justa, mas é claro que penaliza o nosso trabalhador. Eu vou ser penalizado pelo fator previdenciário. Mas é um trem justo. Então, reforma previdenciária, tudo que corta gasto, principalmente das pessoas mais ricas, uma contenção do salário dos funcionários públicos com ganho mais elevado, é evidente que torna a economia mais produtiva, mas fazer as reformas são complicadas e acaba gerando fruto para o governo posterior. É por isso que a democracia não funciona muito bem. E a ditadura chinesa funciona bem melhor do que a nossa democracia, porque lá eles fazem, porque eles pensam no longo prazo, e aqui no Brasil é mais pensar nas próximas eleições. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Como a produção de petróleo e gás nos Estados Unidos tende a aumentar e não diminuir, não vai parar no curto prazo, a crise brasileira vai ser duradoura. É essa que é a minha aposta. Falou, moçada?